O X-Split da Steam só abre se a porra da Steam estiver aberta, véi. Sério? É sério isso? É sério. Sério, véi. Olha o teu kit. Sério, véi. Não é sobre ter a que expedir a Steam e não poder abrir. É sobre saber que foi burro e comprou essa merda aí. É sobre tentar executar ele em segundo plano. E ele fecha tudo que está aberto e chancê na mão. É saber se sentir um cavalo de ter comprado essa merda dentro da Steam. Então vai ser valer a pena O 60 pila que cê jogou no lixo ali. Olha. Não é sobre chegar no topo do mundo e é essa que venceu. Pois comprou essa merda e ele não abre e você esqueceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em todos os corações. E ter que jogar ió porque nada abre dentro das situações. A gente não pode ter tudo. Conseguiria a graça do mundo se fosse assim. É por isso que eu uso o BS do que o XSplit comprado na Steam. Não é sobre escolher o jogo que nós vamos jogar. É sobre juntar a galera e não conseguir nem jogar. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. Ai, cara. Juntar os amigos, não jogar nada e ficar só nas canções. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? É verdade. Não é? Só parte bonita. Aqui tem o velho careca, tem o gordão e o cara que compra o XSplit na Steam. Aí, meu gordão, eu tenho o cu, seu velho babão. É. É o quê? É a vida da puta. É. Voltamos à programação normal? Tá. Agora eu tenho que aprender. Agora eu tenho que aprender. E assim ficou pronto.